Brasília ao vivo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, aceita a pedido da Advocacia-Geral da União em defesa do decreto de Lula sobre restrição de armas. Bruno Pinheiro de volta com a gente por aqui. Bruno, essa declaração permite ao governo o que, hein? Olha, Adriana, retrair essa aquisição, ou seja, dificultar o acesso realmente à suspensão do julgamento de todos os processos já em curso de quem estava esperando esse objeto ou essa causa, inclusive e também com essa constitucionalidade, de fato, a legalidade ou a eficácia do decreto. Só para a gente entender ainda, o decreto, ele ainda suspende os registros da aquisição de armas, de munições, de uso restrito através de caçadores, de colecionadores e de atiradores. Então, essa informação foi confirmada, ainda será claro, é referendada entre os outros ministros em plenário no STF, referendando essa decisão do ministro Gilmar Mendes, mas já era uma expectativa do governo aqui do Palácio do Planalto, essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Logo que essa decisão foi emitida, o do ministro lá na Suprema Corte, o atual ministro da Justiça, ministro Flávio Dino, chegou a comemorar nas redes sociais, afirmando que o STF havia acabado de confirmar a constitucionalidade do decreto do presidente Lula sobre restrições ao armamentismo que é descontrolado e é uma decisão importante neste momento. A gente relembra aqui em vários discursos de Lula, ele sempre volta a falar sobre esse armamento, sobre essa liberação e esse acesso à arma de fogo, que aumentou em muito na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, é também esse recadastramento de armas na Polícia Federal, ou seja, esse enfrentamento direto com quem conseguiu legalizar a arma ou estava registrando, esperando essa autorização. Volto a dizer que essa nova decisão do ministro Gilmar Mendes ainda será então analisada no plenário do STF, mas já é comemorada como uma vitória do governo Lula aqui no Palácio do Planalto, Adriana.